A gente pode chegar no teto de uma hora para a gente trazer um pouquinho de discussão, porque essa mesa foi bastante rica em experiências e ideias a respeito disso, de como fixar esse médico, mas de uma maneira geral, a gente pode sair com aquela máxima de que o que fixa o profissional não é a remuneração, mas o contexto todo que isso envolve, quais as estratégias que se pensa para se fazer isso. Então eu queria abrir primeiro para a plateia, para perguntas à mesa, comentários, e que a gente continuasse a discussão. Obrigada. Bom dia, boa tarde. Bom dia para quem não... Patrícia, eu sou fisioterapeuta da Prefeitura Municipal de Limeira, e eu gostaria de perguntar para o professor, para o Eide, a respeito da área multiprofissional. A doutora Karina falou a respeito de que foram bloqueadas as vagas, como anda essa situação na área multiprofissional, e se a questão da fixação também na atenção básica, a seu ver, funciona da mesma maneira, como vocês comentaram a respeito da área médica, se os fatores seriam os mesmos para a área multiprofissional também. Obrigada. Posso? Meu nome é Aloide, eu sou daqui de Campinas, coordeno o Centro de Educação dos Trabalhadores da Saúde, que é o órgão que cuida dessa relação aqui com a Unicamp, e com as outras instituições de ensino. Eu tenho uma pergunta para o Adelson. Qual é a política que vocês praticam para remuneração de preceptores, de estágio acadêmico, de residência? Como é que vocês trabalham com isso? Bom dia, ou quase boa tarde. Sou Eliana Amaral, professora aqui da Unicamp. E também, de novo, para o Adelson, vai um pouco na mesma linha, a questão da política como remunera o preceptor, mas, na verdade, eu queria saber o milagre da multiplicação dos pães, porque o custo de tudo isso é bastante elevado, e como o município do Rio de Janeiro está lidando com as fontes de financiamento para pagar tudo isso ao residente, os valores agregados, ao preceptor, ao aluno que vai, etc. É só uma questão que eu acho que tem um fator a mais para a gente considerar, independente da questão médica ou interprofissional, que eu, como professora em uma universidade federal, eu tenho observado uma virada geracional, onde as pessoas, claro, além dos funcionários públicos estarem se tornando quase bichos em extinção, a gente tem também uma virada geracional das pessoas não se verem mais trabalhando no mesmo local por 10 ou 15 anos, por uma questão da relação não com a unidade básica de saúde, mas uma relação dessa nova geração com o processo de trabalho. E eu acho que isso talvez seja algo para a gente considerar também nos fatores. É claro que quando a gente pensa fixação médica, interprofissional, e o modelo de atenção baseado no vínculo, como é a relação na atenção básica, a fixação é algo absolutamente importante, mas acho que esse é um fator que a gente também precisa considerar, que é uma nova geração que tem uma outra relação com o tempo, uma outra relação com os processos de trabalho, e aí, claro, talvez com uma nova relação com os modelos de cuidado. Enfim, só para a gente considerar isso como algo que eu tenho percebido, sendo professora na atenção básica de pessoas da saúde não médicas. Então, professora, que é isso? Não me vejo trabalhando 10 anos no mesmo lugar, ou 5 anos no mesmo lugar. Enfim. Tá bom, então, tem duas para mim, e uma terceira que eu vou entrar já intrometido. relacionada à residência multiprofissional, o que acontece? Esse congelamento que saiu, por enquanto, ele é só do MEC, né? Então, ele diz respeito às universidades federais, porque o MEC, ele financia as bolsas das instituições federais de Sino Superior, e o Ministério da Saúde financia das outras instituições públicas, e também das instituições privadas sem fins lucrativos, e da gestão do SUS, né? Secretaria Municipal e Estadual, né? Além das universidades estaduais e municipais e comunitárias, instituições sem fins lucrativos e tal. O Ministério da Saúde, nos últimos anos, ele aumentou muito a quantidade de bolsas, multiprofissional, ele financia 4 vezes mais que o MEC, e residência médica, o Ministério da Saúde, hoje, é o maior financiador. Ele passou o Ministério da Educação, 6 anos atrás, o Ministério da Saúde era o quarto. Ele era atrás do MEC, atrás da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, atrás da Secretaria da Bahia e de Pernambuco, que são as que mais financiam, né? Hoje, o Ministério da Saúde é o que mais financia. A tendência é o Ministério da Saúde acompanhar esse movimento MEC, pelo que as pessoas lá dentro estão trazendo. Por exemplo, não tem previsão de expansão da residência multiprofissional nos orçamentos aí, pensando para 2017, né? Infelizmente. Em relação às diferenças entre os médicos e as demais profissões, né? Até esses estudos, o Sargento deve ter visto isso também, não é o que ele fez o levantamento, né, professor? Que a crítica na revisão de literatura é mostrando que os estudos se concentram muito na medicina, no mundo inteiro, e que é necessário considerar outras questões. Esses estudos brasileiros que eu falei, eles não se concentram na medicina, não. Alguns deles. Eles são estudos feitos pelo Observatório de Recursos Humanos do Ministério da Saúde, que é uma rede de aproximadamente 16 universidades, que fazem estudos desde 2007, e eles fazem... Ele é concentrado na equipe mínima da atenção básica, mas ele tem estudos também que envolvem os profissionais dos núcleos de apoio de saúde da família e tal. Tem os fatores, eles tendem a ser similares. Agora, o que muda é o seguinte, por exemplo, a residência, no caso da medicina, ela só se impõe pela necessidade, seja para ascender ao setor privado, de você atuar na atenção especializada, seja quando é medicina de família, que isso não é um interposto entre a atuação dele no setor privado e a ida, você precisa ter vários os incentivos. Você não precisa botar 10 mil reais de bolsa numa residência reconhecida para você poder, por exemplo, fazer cirurgia plástica, entendeu? Ou dermatologia. Você precisa... A pediatria está cada vez mais difícil, mas se você pega medicina de família, você precisa dar vários incentivos. Isso é diferente na residência multiprofissional. A remuneração da residência multiprofissional, que é a mesma da residência médica, que a Bolsa está em torno agora bruto de 3.400 reais, tem um desconto de pouco mais de 200, ela é uma remuneração na média ou, a depender do lugar, acima do valor de mercado. Então, a residência, ela é uma opção bem importante. E o profissional, depois, ele tenta se inserir. Ele tenta, depois da residência, ele tenta ser contratado e etc. Então, tem uma diferença de atratividade muito grande. A outra questão também, concordando com tudo que a Sabrina falou, é que nas demais profissões, não é que o pessoal, de vez em quando, fala assim, ah, mas isso é coisa de médico, o médico é que fica circulando para todo lugar. Tudo bem, mas é uma questão de mercado. Vários outros profissionais também gostariam de sair do trabalho, de mudar de lugar, só que o mercado não traz essa possibilidade. A gente tem aqui coisas muito cruéis. Exemplo, em vários municípios, nas mudanças de eleição, a gente tem a substituição de enfermeiros mais qualificados, por enfermeiros recém-formados, para você poder conseguir fazer rebaixamento de remuneração, entendeu? Então, a gente tem uma fixação maior dos demais profissionais, não porque os fatores são diferentes. E aí, é outra coisa, quando você faz pesquisa, só pesquisa quantitativa, dando uma de positivistas, você perde os elementos essenciais que você está estudando. Não, não, isso não acontece, os fatores são outros, os profissionais, os outros profissionais, eles não circulam tanto. Sim, mas é porque o mercado é completamente diferente, você tem muito mais dificuldade desse profissional circular. Concordo com as questões que a Sabrina faz, assim, eu só vou olhar a minha geração, né, que a gente começou, eu sou um, por exemplo, eu sou um porque eu comecei, trabalhei um tempo na medicina de família, depois fui a pai do institucional, enfim, eu não sou exemplo não, porque eu estou no nono município que eu estou morando, né. De qualquer maneira, o Adelson está no terceiro, de qualquer maneira, o que é importante a gente identificar é que tem uma característica mesmo, e tem uma característica ali de vários profissionais que são excelentes, as pessoas falam assim, olha, eu agora, se eu puder dar meio turno, meio turno, se eu puder dar 20 horas ou 24 horas, né, semanais, eu topo. Agora, se eu não puder fazer isso, infelizmente, eu não vou continuar, porque, de fato, as pessoas estão valorizando outras dimensões da vida, isso é muito bom, né, analisando algumas dimensões do espaço não trabalho. Infelizmente, isso é a minoria da minoria da minoria, porque a maior parte das pessoas, por exemplo, 30 horas na enfermagem, ela implica no automático aumento de vínculos dos enfermeiros, porque você tem uma situação que é a remuneração muito baixa. Na medicina, ainda, você consegue, abrindo mão de um determinado padrão, você consegue reduzir a sua carga horária e você tem uma vida mais próxima de um padrão que você considera satisfatório. Você consegue pegar, se eu tenho mais tempo livre, fazer coisas que eu gosto, tenho uma vida menos voltada para a correria do dia a dia, etc., e é uma opção de como você vai viver. Isso é um elemento muito importante e, mais uma vez, ele é um elemento muito forte em profissões que são bem posicionadas no mercado. O pessoal da área de TI, que é muito bom, é do mesmo jeito, etc. Mas eu concordo que esse é um fator. E não dá para a gente pensar as carreiras e pensar as lógicas sem pensar isso. A carreira lá da Fundação Estatal do Saúde da Família da Bahia, ela tem esse elemento de carreira onde você permite você fazer a suspensão do contrato sem perder o vínculo, você pode passar dois anos, três anos fora, você deixa de atuar como profissional do cuidado e vira preceptor, você pode ir para a gestão, você pode ir para a telesaúde. Então, ela dá um universo de possibilidades para o médico de família, entendendo que ele vai, vira, muda de lugar. E a questão do vínculo, ela é importante, sem dúvida alguma, mas tem coisas que amenizam o vínculo. É não ser vinculado só com o profissional. Normalmente, a gente tem a história de ser médico centrado, complica, né? Porque você tem uma área, todo mundo centrado no médico, qualquer saída do médico, você tem danos para aquela população. Se você tem, quanto mais você trabalha em equipe, quanto mais você tem interposição entre as equipes, onde o território não é tão definido dessa maneira, e quanto mais você consegue ter acúmulo de informação, você tem mais facilidade de transferir o vínculo. É lógico que é muito importante para a longitudinalidade do cuidado e para a qualidade você tem. Tem várias pesquisas que mostram, Salvador tem uma pesquisa interessantíssima, que mostra que o fator mais decisivo na resolubilidade das equipes é o tempo que aquela equipe trabalha junto e está naquela comunidade. Mas isso não pode ser um fator que ele vira oposição a todos os elementos da realidade que a gente sabe que precisa montar, enfim, em suma, fazer uma lógica que ela precisa, que as pessoas trabalhem num lugar, como o Chicão trabalha há mais de 10 anos, a gente está fazendo uma política que ela está avisando 10% das pessoas e isso não é um bom jeito de fazer uma política pública. A última coisa, em relação a onde eu estou intrometendo aqui, já para passar para Deus, na maior parte dos lugares, a expansão da residência é custo-efetiva. O custo de fazer uma equipe que não é de residentes, essa remuneração que o Rio de Janeiro paga, ele paga para os outros, tem diferenças, mas ele paga parecido para os outros profissionais que estão atuando como funcionários na atenção primária. Então, muitas vezes, você equiparar a residência com os outros profissionais que estão trabalhando na rede, até porque a residência tem um percentual, que é um percentual de custeio federal, embora seja um terço, ou menos de um terço no caso deles, ela é uma política, ela é mais custo-efetiva pelos efeitos da residência, pelo que traz para a rede, do que o contrário. Por isso que no Brasil teve um boom de aumento de residências, as médicas e família, junto com as multiprofissionais, nessa perspectiva. A gente hoje tem muito mais vaga do que a gente querendo fazer, inclusive, embora tenha aumentado o percentual de ocupação. Mas ela tem uma característica custo-efetiva muito interessante, a depender do jeito que faz. Quanto mais a residência, para concluir, brincando, papagaio de pirata, ele menos assume responsabilidade, ele menos assume, junto com a preceptoria de vídeo-cuidado das pessoas, pedagogicamente, ela é mais frágil, e aí ela não é custo-efetiva de fato. Agora, se ele tem um papel mais importante no cuidado daquela população, aí ela tem, além de impacto importante na formação, ela tem impacto assistencial interessante, e ela compensa do ponto de vista econômico. Pegando o que você tinha falado primeiro da história da geração, da nossa geração, eu acho que tem um lado que é interessante, que é positivo, de ver que isso aconteça. Tem muita gente que acabou largando a assistência porque precisava de gente para fazer gestão, conhecendo um pouco do que é atenção primária. e muita gente acabou indo para a gestão por conta disso, por conta dessa demanda. O atual secretário e o vice-secretário do Rio de Janeiro são dois médicos de família, que saíram da gestão e foram, saíram da ponta e foram para a gestão, justamente para trazer a visão do médico de família e realizar o que realizaram, fazer mestrado, fazer doutorado, fazer outras coisas. Eu acho que tudo isso é digno também. Talvez seja um pouco fruto da ideia dessas pessoas que foram muito identificadas com o paradigma e tal. No Canadá, por exemplo, eu estive lá agora em junho, e é diferente isso. Quando você tem uma reunião com o médico de família, um congresso com o médico de família, as pessoas são muito mais idosas, pessoas com uma trajetória muito grande, e muita gente com cabelo branco, muita gente de 50, 60 anos. O nosso congresso brasileiro, não. Parece encontro de estudante. Encontro de estudante ou recém-formado. Então, tem essas particularidades, acho que são típicas do Brasil, e, de repente, a gente pode chegar com alguns anos no cenário que existe nesses outros. Pois é. Antes de ir para o Rio, não tinha, não. Com relação à remuneração dos preceptores e o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Eu vou falar um pouquinho disso na apresentação da tarde, para falar sobre estratégias de integração em si no serviço. Mas, no começo, todos eles recebem, os preceptores recebem uma gratificação de 2 mil reais no formato de bolsa, que entra junto no salário deles. Mas, isso no salário. Só que eles têm uma série de outras gratificações que eles acabam recebendo pelo fato de estarem participando do programa de residência. Que funciona como atrativo para eles. Que é o que a gente acaba ganhando no convencimento de fazer com que eles entrem no programa. Eu não contei para vocês, mas a gente migrou de 60 para 100 e depois para 150 vagas. Abrir vaga é bacana. O problema é achar o preceptor. Clínica tem. Rio de Janeiro fundou, inaugurou uma clínica. Espaço tem. O problema é ter o preceptor para poder orientar essa turma. Aí, quem que era o preceptor? Aquele residente que fez uma boa residência, que estudava, que gostava das discussões, que tinha um certo diferencial, era o cara que mais se dedicava. Pô, vem cá, vamos trabalhar com o preceptor aqui. Muitos gostaram da ideia, mas também não é a maioria. É o sujeito lá que é o mais dois desvio padrão. A maioria a gente teve que convencer fazendo outras... Eu vou falar um pouquinho dessas táticas depois, que tem a ver com ensino, com táticas de envolvimento das pessoas na produção de conhecimento e algumas coisas que acabaram acontecendo lá no Rio de Janeiro. Mas, no começo, a gente pegou um caminho junto com a secretaria, que foi mais com os distritos sanitários, que era uma saída da economicidade. Que era o seguinte, a gente vai pegar duas equipes, vamos pegar a grana que vem lá do PAB e tal, e vamos colocar dois residentes nessas equipes. Eles vão ganhar uma grana da bolsa do ministério. A gente complementa com uma bolsa, que não anera tanto o município, mas a gente complementa no formato de bolsa. E o médico, ele fica sendo como um dos médicos contratados. Ele fica um preceptor para duas equipes. No final das contas, acabava saindo um pouco mais barato para o gestor lá, que era o... do distrito sanitário. Só que, o que aconteceu com isso? Um médico de família, com duas equipes, cada uma delas com 4.000, 4.500 pessoas, batendo quase 10.000 pessoas, tendo que ver todos esses pacientes, e mais dois residentes, que, às vezes, eram residentes superlegais, às vezes, era o que tinha. O que acontecia com o preceptor? Ele morria. A sobrevida dele acabava. Ele chegava no final do ano, o cara queria ir embora, ele não queria nunca mais ver a gente. Eu fiquei nessa situação durante dois anos, e aí, no final, nos últimos seis meses, a minha colega ficou grávida. Ele teve problema na gestação, eu fiquei sozinho. Eu fiquei os últimos seis meses com quatro equipes, com oito residentes. Aí era para ficar muito maluco mesmo. Eu não fiquei maluco, aí me chamaram para a coordenação para eu fazer e inventar a moda na coordenação. Mas o que a gente fez? A gente vai ter que acabar com isso, e vamos ter que fazer com que um preceptor, ele seja o médico daquela equipe, e ele receba um residente. Aí ficou caro. Aí ficou caro, mas o município bancou. Porque o município percebeu, e aí teve sustentação política, no cenário que a gente tinha lá. Não, beleza, coloca lá o residente, porque a gente sabe que esse cara vai ser bem informado e vai ser melhor do que aquele outro que entra aqui, fica três meses e vai embora, aí vem outro, três meses e vai embora, outro, três meses e vai embora. Os distritos sanitários passaram a ver isso com bons olhos. E aí passou a ser mais aceitável botar a mão no bolso e gastar um pouco mais em cima disso. Eu queria só passar a palavra para a última fala, doutor Sardinha, para a gente poder encerrar nossa conversa. Por favor. É só para encerrar duas situações que eu acho que é importante. Primeiro, eu queria dar uma declaração pessoal, principalmente para as pessoas que estavam no ministério, que quando a gente falava em 99 em fazer saúde da família, era uma tragédia, uma dificuldade muito grande. E eu acho, faço aqui as palavras da Karina, que a gente melhorou muito, muito, muito. Porque a última fala, a gente não tem noção disso daí. Nós não temos, sinceramente. Fui diretor de assistência em 99 até 2004 e era um modelo. E hoje é outro modelo. Então, assim, acho que isso daí é importante a gente ter dentro de SIC e que a coisa melhorou muito. Segundo, que eu acho que é um desafio, professora, qual é o modelo de trabalho que o jovem quer? Qual é o novo modelo de trabalho que ele quer? Acho que isso vai ser uma dificuldade muito grande e as cabeças pensantes da academia, das pessoas que trabalham dentro do sistema, que vão ter que fazer uma nova proposta de trabalho. Isso é muito claro para a gente, que trabalha dentro da universidade, mesmo contratando médico para trabalhar, qual é o modelo de trabalho que ele quer. Nós estamos começando dentro do conselho, uma pesquisa a partir desse ano, durante a prova dos egressos, de justamente perguntar para ele qual é o modelo de trabalho que ele gostaria de ter. E o que a gente tem, assim, de preliminar, é justamente isso. Eu não me imagino cinco anos no mesmo local, eu não me imagino dez anos na mesma cidade. Assim, posso até adiantar para vocês que eles não querem ficar. E eu acho aí que a doutora Eliana Amaral, que trabalha com formação, vai poder até ensinar a gente algumas coisas a mais. Esse é um dado. O segundo dado é aquilo que já foi falado, de que a proposta dos trabalhos, mesmo da Organização Mundial de Saúde, ela ressalta a necessidade da equipe multiprofissional com um trabalho um pouco mais específico em cima disso. E que os trabalhos internacionais têm pouco, pouca relação com isso. E a gente precisa entender que a atenção primária é multiprofissional, não pode ser, única e exclusivamente, centrada no médico de jeito nenhum. eu queria finalizar apenas assim, de que a gente tem que interiorizar esse modelo. O município é uma peça fundamental nesse sistema. O modelo de uma carreira federal pode até ser bacana, legal, para ser uma discussão, mas tem que ser tripartítimo. Não pode tirar o município e o estado dentro desse sistema, senão nós vamos ficar morrendo afogados com um discurso sem saliva, que vai nos cansar e não vai nos levar a nada. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui e discutir com vocês. Aprendi muito hoje, bacana, vi até o Giovanni, que fazia muitos anos que eu não via também. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Então, com isso, hoje a gente encerra essa mesa e aí, aproveitando para finalizar, é interiorizar, trazendo para o município, mas interiorizar também em cada um esse tipo de modelo que pode ser transformador e que a gente tem ganhado ganhado muito com isso.